Era para ter resolvido antes, e agora que eu estou passando com um problema de saúde, eu estou sabendo que está sendo difícil de resolver. Eu, agora, e quem? E tem gente que deve estar pior. Procurar ser solidário, ser solícito, não necessariamente quando o outro está pedindo. E sim, quando você está sabendo de uma situação, e você ir sem ser solicitado. Eu acho que é o essencial para que a gente tenha uma convivência mais humana, mais solidária, mais harmoniosa. E eu acho que é isso que prevalece, não só para os amigos, mas principalmente na família. Eu acho que é muito importante. Acho que sempre estar ajudando os outros e pensando no próximo, na questão de passar conhecimento, é bom, sabe? A gente fica feliz nessa parte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.